O último episódio de Invencível está entre nós e muita coisa rolou, assim como também no sétimo. Mas infelizmente eu tive alguns problemas pessoais e não consegui trazer a crítica do sétimo episódio. É, tá bom. Então hoje vamos conversar sobre tudo que rolou no sétimo e também no último episódio em paralelo. Então não pule partes para não perder nada. Fica dica, tá? E quem acompanha o canal sabe que essa análise será comparativa com os quadrinhos. Foi referência até umas horas, recadinho da produção para a galera ansiosa, muita porradaria, drama e muito mais. Aposto que muitos desses detalhes você deixou passar. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Porpino e sempre traga as novidades dos filmes e das séries. E aqui tem conteúdo novo toda semana. Então já se inscreve aí para não perder nada. O episódio 7 abre com o Mark e a Amber aproveitando o dia na Comic Con. E para quem lê as HQs, esse momento é extremamente prazeroso. Ai, que delícia! Ele adapta a HQ de número 10 e no evento tem diversas referências a várias franquias como Doctor Who, Naruto e muitas outras. Mas o mais legal que acontece aqui é uma conversa do Mark com o Philip Sheff, que a propósito também está lá nas HQs. Gente, essa conversa é genial e temos basicamente a quebra da quarta parede. E mais uma vez a série se mostra o quanto é criativa. Bom, o Philip, ele diz o quanto é difícil fazer animações, também dá alguns truques para a animação sair mais rápido e também deixa de quebra uma alfinetada para as pessoas ansiosas. Foi mal, amigo, mas a animação leva muito tempo. Mas o mais legal disso tudo é que esses truques a gente vai vendo na prática e eu aposto que muitos deles você já deve ter notado. Quer dizer, às vezes não. Como, por exemplo, a ausência dos lábios se mexendo durante a animação, planos lentos ou a mudança total dos traços nem parecendo ser a mesma série. Eu, por exemplo, tenho esse box aqui que é do Scooby Apocalypse e como a história é uma história até que grande, tem o trabalho de vários artistas e cada um representa os personagens no seu estilo e às vezes fica um traço muito diferente do outro. Mas bom, existem pessoas que não percebem e isso é até engraçado. Mas de vez em quando os artistas exageram um pouco e nem parece que é a mesma série. É muito louco o que as pessoas podem relevar. Já essa coleção aqui do Archie que também recebeu uma nova fase também passa pela mão de vários desenhistas e cada um representa ele à sua maneira e às vezes o traço é muito diferente do outro traço. Uma coisa legal aqui nessa conversa também é que ele menciona que muitas vezes eles economizam em cenas de diálogos para entregar tudo nas cenas de porradaria. O episódio 7 é muito marcado pelo relacionamento do Mark com a Amber e aqui temos o fim dessa relação. Quem acompanha os quadrinhos já sabia que essa relação não iria dar certo mas o mais legal é que aqui na série animada esse fim de relacionamento ganhou mais peso e mais drama. Eu sinto muito. Eu também. Nas HQs, ambos terminaram de certa forma em consenso só que aqui na animação vemos que nenhum dos dois queria esse fim. Mas basicamente o relacionamento deles era praticamente impossível já que o mundo da Amber era completamente diferente do mundo do Mark e eles não se encaixavam. Já lidei com coisa bem pior nessa vida mas é porque não é muito... é um ambiente. O episódio 7 e também episódio 8 foi marcado pelo Rudy fazendo de um tudo para que a menina monstro tenha uma qualidade de vida um pouco melhor. No sentido que toda vez que ela usa seus poderes fica cada vez mais nova. Porém, ela não gosta nada dessa situação ela se vê como um experimento nas mãos dele a propósito diz que não está quebrada. Tô amaldiçoada, não quebrada. E eu não pedi a sua ajuda. E no episódio 8 tivemos a reconciliação dos dois mas até aqui, embora o Rudy tenha feito de tudo ele não encontrou uma cura para a garota e ficou esse gancho para uma terceira temporada. Mas lá no episódio 8 temos uma conversa do Mark com os Guardiões do Globo que foi quando o Mark foi ajudado para voltar ao seu universo. Se você foi observador percebeu que a menina monstro já está em fase avançada de idade. Bom, e agora vem aquela grande pergunta será que o Rudy conseguiu a cura para a garota algum tempo depois lá no mundo deles? Bom, me diz aqui nos comentários o que você acha. No episódio 7 também vemos a Debbie abrindo as portas, quem sabe, para um novo relacionamento em sua vida. E o Nolan que se cuide já que no final do episódio 8 lá na prisão ele disse que sentia a falta dela. Eu acho que sinto falta da minha esposa. O episódio 7 e o episódio 8 foi marcado por muitas conversas significativas entre o Mark e sua mãe. E nesses episódios eles conversaram sobre tudo. Mark falou sobre desistir da faculdade uma vez que a faculdade não fazia o menor sentido na vida dele. Cadê seus estudos? Debbie falou sobre como conheceu o Nolan e o quanto ela se sentia sozinha muitas vezes nessa relação. Ela até questiona. É realmente um relacionamento se você está sempre só? Eu acho a relação do Mark com sua mãe extremamente linda. E já que eu estou falando da Debbie nesse oitavo episódio a mulher brilhou com força. Ela mostrou que mesmo não sendo heroína também parte para a ação. Conseguiu também calar a boca do Levi dizendo que ele é o vilão. e ainda mostrou que era responsável por o Mark ser quem é naquele universo. Vimos que em diversos universos o Mark era uma pessoa extremamente ruim um grande vilão. Mas se o Mark é essa pessoa íntegra, boa e generosa nesse universo isso se deve a Debbie e sua criação. O legal é que esse episódio também mostra que a Debbie em outros universos fazia parte da destruição junto com o Nolan e o Mark. decepção não eu não eu criei o menino que desafiou o pai e salvou esse planeta. O episódio 7 desenvolve muito bem o Rick e o Donald a série animada trilhou um caminho diferente dos quadrinhos. Quem viu meu vídeo passado de Invencível sabe justamente do que eu estou falando mas foi um caminho que saiu muito, muito bem. Nesse episódio vemos o quanto o Rick está despedaçado e se sentindo um protótipo após ter sido trazido de volta. E aqui na série animada o Donald o auxilia e também diz ter morrido 39 vezes sendo 98% máquina. Ele tem uma conversa muito forte com o Rick que deve ter deixado muitos com os olhos marejados e não precisa mentir. porque se pararmos para pensar nas histórias de ambos e ter um pouco de empatia vai ver o quanto a situação dos dois era difícil o quanto é ruim esse sentimento de não pertencimento. Você tem que colocar na sua cabeça que aqui é seu novo ambiente. E a Viltrumita tão aguardada finalmente deu as caras na animação a personagem da Anissa finalmente apareceu no episódio 7. Bem repaginada um pouco diferente do estilo dos quadrinhos a propósito me diz aqui nos comentários se você gostou da mudança de visual. Achei bonito, viu? A mulher mostrou que tem uma força e também velocidade fora do comum e a porradaria acabou correndo solta. Bom, tem um momento bem marcante nos quadrinhos que acabou não acontecendo eu acredito que ainda. Aposto que muitos de vocês se perguntaram se a tal cena ela foi ou não foi excluída. Será? Para quem não sabe o Mark foi abusado sexualmente pela Anissa lá nos quadrinhos e esse momento acabou não acontecendo na série animada mas eu acredito que isso ainda irá acontecer uma vez que esse acontecimento tem muito peso na história do personagem. Porém, Robert Kirkman que é o criador da série Invencível falou que não acha legal cenas de sexo e nudez em série animada. Então não faço a menor ideia de como eles adaptariam esse momento. Bom, lembrando que Robert Kirkman nessa entrevista ele também falou que os americanos estão mais suscetíveis a aceitar a violência do que aceitar as cenas de sexo e nudez. Mas voltando a cena em questão o Cecil deixa bem claro que Anissa é muito mais forte que o Mark. Acho que é melhor você ir agora. Cuidado Mark era bem mais forte que você. E a gente consegue ver isso muito bem na luta. Bom, o episódio 7 finaliza com a Anissa enfrentando o Ali bombadão que se finge de derrotado para poder se infiltrar na nave prisão. Unobiano tolo. E ela, inclusive, chama ele de tolo mas eu acho que a tola foi ela. Nessa temporada vemos o quanto Mark tem medo de se tornar ou ser como seu pai e o engraçado é que a série fecha justamente com esse ponto o Mark fica completamente perdido quando mata o Levi. Inclusive, a batalha deles é extremamente semelhante à luta do Nolan contra o Mark. Nessa luta o Nolan bate no Mark sem parar. Pareceu uma alusão a esse momento o Mark socando o Levi também sem parar. Fato é que no fim desse episódio o Mark está completamente destruído não só fisicamente como também psicologicamente. inclusive vemos ele tentando começar uma nova história com a Eve mas obviamente que o cara não está preparado para isso o que ele precisa de fato é de uma boa terapia e agora suas dúvidas martelam na cabeça mais que nunca. De certo modo foi como o Storm Strong tivesse conseguido vencer e ele se tornou quem ele menos queria ser o seu pai. E isso não sou apenas eu que estou dizendo mas os próprios criadores da série que deixaram bem claro em Make Office. Algo bem interessante é que a gente não consegue ver o estrago que o Mark fez no corpo do Levi e nós nem precisamos de imagens porque ver as expressões do Mark e ele todo coberto de sangue já traz o peso que a cena pede. Achei que você fosse mais forte. Que cuidado mas que critério. Aproveito a oportunidade para elogiar o trabalho do Steven Yeun que está incrível. Esse momento em que o Mark está conversando sozinho está fenomenal e não é qualquer pessoa que consegue fazer uma cena conversando sozinho e parecer natural. O que que isso faz de mim? Eu achei que ele fosse mais forte ele disse que era mais forte e eu... Esse é um momento que exigia muito do ator ele precisava ser extremamente convincente e aqui ele foi genial. vamos abrir agora um pequeno ponto para falar também do Nolan o Nolan nessa temporada estava extremamente arruinado o cara falhou não só como o Viltrumita mas também como o Mano ele errou muito na primeira temporada e agora parece que já está pagando por tudo será que você concorda com essa minha opinião? Diz para mim aqui nos comentários agora vamos falar das referências do oitavo episódio e foram referências até umas horas o momento que muitos estavam esperando era a aparição do Homem-Aranha aqui na série animada ele veio um pouco diferente devido a questão de direitos autorais mas sim ele veio e junto com ele o Octopus eles não poderiam deixar o Homem-Aranha com seu visual mas fizeram a homenagem como podiam para quem não sabe o Robert Kirkman é extremamente fã do Homem-Aranha e o Homem-Aranha faz algumas participações especiais nos quadrinhos existe um crossover entre Invencível Homem-Aranha e outros personagens da Marvel isso acontece na HQ 33 e também Marvel Teen Up número 14 essa aparição do Homem-Aranha foi muito bem sacada inclusive teve piadinha e até referência ao multiverso eu sei que você é de outra dimensão eu tenho bastante experiência com isso ainda mais ultimamente e essa cena faz uma grande referência ao Aranha verso tem um momento exatamente igual aos quadrinhos que é quando o Mark fica com um pedaço de teia agarrado em suas costas que é muito legal para quem leu as HQs mas se você acha que o Homem-Aranha foi a única referência desse episódio está muito muito enganado o Mark foi enviado a vários universos e um desses universos ele acaba encontrando também o Batman e embora a gente não consiga ver está bem claro que é o Batman aparece um pedaço de sua capa e ainda vemos o Mark fazendo uma piada com o nome você é um homem que se veste de morcego e o seu nome é bom você não acha que é um pouco de falta de criatividade? também vemos uma realidade onde os dinossauros conseguiram sobreviver já em outra os zumbis dominaram a terra e é uma referência direta a The Walking Dead que também é a HQ do autor o legal é que em The Walking Dead também vemos uma referência a Invencível o personagem Carl está lendo a revista justamente do herói teve referências até umas horas nesse episódio a Marvel a DC a The Walking Dead e esse outro universo me remeteu a Mad Max pode até não ser mas que parece parece vai dizer que não a Duplicate também fez uma breve aparição mostrando que ela está viva e esse momento entre ela e o imortal é extremamente fofo porque o cara estava sofrendo muito inclusive eu falo nesse vídeo aqui para quem não entendeu o que aconteceu a Duplicate sempre fazia cópias para as batalhas mas se mantinha guardada se você prestou atenção no uniforme deve ter notado que essa é a Duplicate de número 0 e sim é a Duplicate original e os momentos finais da animação foram marcados por alguns flashbacks também tivemos uma rápida aparição da Amber e vemos que a garota está tentando seguir com a sua vida do que eu sempre quis desde que eu me entendo por gente você vai viver mais do que todos os seres frágeis e insignificantes deste planeta eu não sou o meu pai eu não sou o meu pai mas esse momento é extremamente importante porque vimos que o Mark não simplesmente só virou a página existe um sentimento ali que ainda precisa ser superado em suma Invencível por mais que tenha tido um enorme ato trouxe uma temporada incrível e excelentemente bem adaptada com algumas mudanças em relação aos quadrinhos mas ainda assim com muito respeito ao material original notamos o quanto eles tentam trazer o máximo da HQ e ainda assim melhorar o material de base o peso e o drama de cada personagem aqui na animação é ainda maior excelentes cenas de batalhas inúmeros momentos extremamente criativos e referência atrás de referência eu confesso que imaginei que o Mark fosse aparecer ainda nessa temporada com seu novo traje mas bom eu me enganei eu cheguei até a comentar isso em um dos meus vídeos aqui que eu falei sobre Invencível mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam da segunda temporada de Invencível me diz aqui nos comentários que eu vou adorar ler a sua opinião você vai vir conosco e essa foi a crítica de hoje e eu espero que vocês tenham gostado fiquem agora com essas deslumbrantes imagens do Invencível voando ao lado da Amber não se esquece de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito beijos e até a próxima e até a próxima